E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos em 2017 e vocês não fazem ideia do quão ansiosa eu tava pra fazer esse vídeo pra vocês. Primeiro porque eu vou finalmente contar o meu segredo pra vocês e segundo porque eu quero usar esse vídeo pra poder falar sobre as ideias, os objetivos e tudo que eu tenho pro canal em 2017, eu quero poder compartilhar isso com vocês, ver o que vocês acham. Então, bom, vamos começar primeiro com essas ideias. Eu tô com ideias pra fazer várias novas playlists pra vocês, mas eu quero saber o que vocês acham, se vocês têm interesse em saber isso que eu vou falar porque afinal eu faço esses vídeos pra vocês então eu quero fazer coisas que vocês estejam interessados em saber, né? A primeira playlist que eu quero fazer é sobre gírias e expressões dos Estados Unidos. Enquanto eu tô aqui, eu tô aprendendo várias gírias tô aprendendo várias expressões e vamos combinar que é só quando você realmente consegue falar e entender esse tipo de coisa que você é fluente numa língua, porque às vezes você sabe toda a gramática, sabe vários vocabulários aí você vai visitar o país e você não entende metade do que eles falam porque a gente sempre usa muita gíria e muita expressão em qualquer língua do mundo então eu acho que isso é uma coisa que não se ensina nas escolas e é uma coisa que a gente precisa muito quando a gente viaja e vai conversar com pessoas da língua da qual você tá aprendendo então eu tô pensando assim as gírias e expressões que eu vou aprendendo durante um mês, durante os dois meses eu faço um vídeo e passo pra vocês como é que fala, como é que escreve como é que emprega nas frases e tudo então deixa nos comentários pra eu saber se vocês estão interessados nesse tipo de playlist a próxima que eu tenho é falar sobre casamento então como vocês sabem eu e o Bray a gente vai casar em Búzios em dezembro desse ano e eu sei que na verdade não tem muito a ver com o canal a gringa agora sou eu mas tem a ver comigo tem a ver com o que está acontecendo comigo em 2017, toda a preparação daí eu quero saber se vocês querem que eu faça vídeo contando como é que está sendo o processo o que que eu e o Bray estamos escolhendo pro nosso casamento sei lá, acho que às vezes vocês têm interesse nisso por isso é uma das ideias que eu tive a outra ideia de playlist é fazer um vídeo sobre mitos e verdades dos Estados Unidos mas pra essa playlist eu vou precisar da ajuda de vocês eu quero saber o que que vocês têm dúvida aqui sobre os Estados Unidos tipo, ah, essa coisa da rainha do baile no ensino médio realmente acontece? e aí eu vou contar pra vocês se realmente é verdade tudo isso que mostra nos filmes ou que a gente, né, pensa aqui dos Estados Unidos a gente acha que sabe, mas às vezes não então eu vou estar falando pra vocês se é verdade ou se é um mito então eu acho que pode ser um pouco divertido mas isso vai vir das dúvidas de vocês porque eu quero saber o que que vocês querem saber e ter certeza como é que funciona como é que é aqui nos Estados Unidos então aqui embaixo falem se vocês querem esse tipo de playlist e já vão me mandando dúvida, gente vocês podem me mandar pelos comentários vocês podem ir na página da Green Agora Sou Eu me deixar mensagem vocês podem escrever nos comentários nos posts da Green Agora Sou Eu existem várias maneiras de entrar em contato comigo me dar essas ideias afinal, como eu falei eu faço esses vídeos pra vocês eu quero que vocês estejam interessados em assistir o que eu tô filmando pra vocês e a quarta e última ideia de playlist é, na verdade, seria um vídeo mensal em que eu vou mostrar pra vocês o que que eu compro o que que eu e o Brian compramos aqui nos Estados Unidos e falar o preço porque às vezes a gente tem essa impressão que os Estados Unidos é super barato e aqui todo mundo consegue comprar tudo mas não, existem coisas aqui que são caras também então eu pensei em fazer uma lista de tudo que eu vou comprando no mês não de comida, de mercado porque senão vai ser, né toda vez que eu for fazer uma lista de mercado eu vou ter que mostrar pra vocês é muito longo mas tipo, se eu comprar maquiagem roupa, se o Brian comprar coisa de esporte ou roupa também eu posso mostrar pra vocês falar quanto que custou se a gente comprou numa promoção ou não e aí vocês podem ir se ambientando e sabendo realmente quanto custam as coisas aqui nos Estados Unidos então de novo deixem nos comentários se vocês querem esse tipo de playlist também mensalmente aqui no canal e, gente, esse ano, né ai, eu tô torcendo pra gente chegar nos 100 mil seria tão legal já estamos 43 mil inscritos no canal nunca pensei que eu ia chegar tanto assim tô super animada o meu objetivo pro final do ano pra 31 de dezembro é ter 150 mil é um número grande eu teria que ter quase 300 inscritos por dia pra conseguir isso mas, por que não, né se eu não conseguir não vou ficar chateada não isso eu já tô muito feliz com o tanto que o meu canal crescer imagina chegar a 150 mas eu acho que é uma possibilidade então, vamos ver se né, esse ano a gente consegue chegar num número maior e continuar crescendo cada vez mais eu adoro fazer esses vídeos pra vocês eu me divirto muito em pensar em planejar em gravar tudo eu acho super legal eu espero que vocês estejam gostando mas eu acho que sim porque o canal não para de crescer eu adoro ler os comentários de todos vocês e, finalmente, vou contar o meu segredo uhuuu ai, gente eu tô tão animada eu não eu não aguentava eu queria muito ter gravado esse vídeo antes mas eu falei não vamos começar 2017 com esse segredo porque aí sei lá começou o ano começou tudo não, eu não tô grávida no último vídeo um monte de gente deixou comentário tipo, ai, Michele tá grávida Michele tá grávida não, gente não é isso mas o segredo é eu fiz um blog gente, eu vou ser blogueira cara, sei lá um ano atrás nunca imaginava isso e a ideia veio de vocês porque vários de vocês começaram a me pedir pra fazer vídeos alguma coisa sobre os livros porque vocês viram num vídeo que eu trouxe coisas do Brasil eu trouxe muito livro então vocês descobriram essa minha paixão e muita gente começou a pedir pra eu falar sobre isso então eu decidi fazer um blog não vai ser só sobre livros eu vou falar sobre livros filmes, séries coisas da vida viagens sei lá tudo que me der na cabeça eu vou estar contando pra vocês todas essas coisas que eu gosto é o nome do blog vai ser Michele Avance é o meu nome mesmo não é relacionado ao canal da gringa agora sou eu, tá? é um blog separado em que eu vou falar tipo, sobre as coisas que eu gosto sobre as coisas das quais eu tenho interesse então não vão ser coisas relacionadas com os Estados Unidos mas sei lá porque não eu falei vamos tentar ser blogueira em 2017 ver o que que dá se vai dar certo ou não eu inclusive tô fazendo esse site em parceria com a empresa Vlog New Life quem montou meu canal foi o André eles são um casal e eles trabalham com website com e-commerce com marca digital eu vou deixar o link de todas as redes sociais do site deles na descrição então vocês podem ir lá dar uma olhada se vocês tiverem interesse mas foi um processo super legal o André nossa pegou todas as minhas ideias a minha energia tudo que eu queria pôr no blog então tá super bonito tá bem colorido tá muito divertido o site eu adorei o projeto que ele fez não vejo a hora de começar a fazer os posts já tem alguns posts lá quase que um pra cada tema e eu pretendo postar duas às vezes três vezes por semana pra vocês eu espero que vocês gostem de tudo isso ai sei lá eu tô tão empolgada com isso imagina tem um site com meu nome cara eu nunca imaginei isso você digita lá www.michelleavance.com.br e algo surge é meio louco né mas eu tô super feliz eu tô fazendo isso pra vocês e pra várias outras pessoas que estiverem interessadas tem o Face da Michelle Avance então também vou deixar aqui embaixo um link pra vocês irem lá curtir a página do Face gente é isso eu espero que vocês tenham gostado da notícia né eu fiquei um mês enrolando eu espero não ter decepcionado algumas pessoas sei lá às vezes estavam esperando algo muito maior mas pra mim isso é gigante eu nunca imaginei que eu ia ser blogueira eu sempre lia blogs e ficava gente do que que eu vou falar eu não sei falar sobre nada então vou tentar fazer essa tentativa em 2017 e ver no que que dá mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado de todas as novidades de tudo que eu tô trazendo pro canal esse ano espero que tenham gostado da notícia do blog por favor deixem comentários falando do que que vocês acharam dessas ideias se vocês querem se vocês não querem se vocês tiverem outras sugestões eu adoro receber sugestões de vocês então deixa lá porque eu vou ler os comentários tá eu sempre leio então gente acabou o vídeo né primeiro vídeo do ano 2017 uhul será um ano incrível eu tenho certeza não vejo a hora de começar a gravar mais e mais vídeos pra vocês um beijão enorme um beijo de vocês no próximo e aí E aí